Olá, meu nome é Amanda Tamazdi, sou da Universidade Estadual de Londrina, sou bolsista do CNPq e estou aqui para falar um pouco sobre esse trabalho, O Ódio em Que Eu Odeio, do Código MacKey, Compreensões e Ilustrações. Então, para a gente falar um pouco sobre objetivos e fundamentações, vou citar alguns dos trabalhos que eu utilizei. Eu utilizei a teoria simiótica do texto, da Diana Barros, para a gente falar um pouco sobre sistemas semissimbólicos, porque no meu trabalho não será apenas analisado o texto, mas também o design. Utilizei também, sobre o sentido segundo, do sério simiótico do Greymar, justamente porque ele trabalha com a cólera e eu utilizei todo o percurso que ele fez com a cólera como um caminho para poder falar sobre o ódio, em paralelo ali. Não são exatamente a mesma coisa, mas são parecidos, estão na mesma família. Utilizei o livro em si, porque eu odeio, do Código MacKey, que foi publicado por um livro cultural aqui de Londrina, no Paraná, que tem justamente uma ênfase em estudos gráficos. Então é bastante interessante. E as escolhas de design que eles fizeram aqui, que a gente vai conversar um pouco mais depois. E pensando nesse caminho que o Greymar propôs para pensar a cólera, eu usei justamente dicionários como Micaelis e Priberan para poder definir o ódio, que é o que ele fez também para poder definir a cólera. Ele recorreu a dicionários. Por fim, a gente utilizou também uma entrevista com o Felipe Melhado, que é responsável principal por essa revela cultural e editor e tradutor também do livro, juntamente com o Gabriel Dahrer. E aí é bastante interessante ver a intenção que ele tem por trás das suas escolhas, tanto de tradução quanto por edição. Então, o objetivo principal é entender a configuração do ódio na poesia do MacKey como um todo, tanto na sua escrita, como no seu design. Se isso é uma coisa que aparece nos dois âmbitos ou não. Então, é possível deixar de falar, né, por mais que a gente saiba que o lírico e o autor são coisas diferentes, acho que o contexto de produção do MacKey vai influenciar bastante nas suas escritas, pelo menos nesse livro. Pelo menos é o que o Felipe Melhado fala no seu texto de produção. Então, de acordo com as informações presentes nesse texto, o autor é de origem jamaicana, emigrou para os Estados Unidos, ainda bem jovem, encontrou uma segregação racial ali muito intensa, onde aconteceu lixamentos por sexuais contra negros. É uma experiência que me choca, que me impele a escrever poemas que são incendiários, como o próprio Felipe Melhado vai dizer. E é bastante interessante porque acaba rendendo várias polêmicas, inclusive porque alguns críticos acabam considerando o ódio um sentimento inútil. E existe também essa coisa no imaginário de que o ódio é um sentimento baixo, um sentimento que não deve ser levado tanto em conta. e é o ódio justamente o tratado pelo autor, que é bastante interessante. Um dos críticos, chamado George W. Douglas, fala assim, é do poeta que justamente pode enxergar mais profundo e claramente do que nós de quem se espera reconhecimento da inutilidade do ódio. Então ele fala que essa ideia do Mike Cage pensar o ódio como um sentimento que vai organizar a sua vida atrapalha nessa visão, pelo menos do George Douglas, de que ele é um poeta nobre, de que ele está tratando sobre sentimentos nobres e que ele deveria ver a inutilidade do ódio. Então é bem interessante como isso vai se ilustrar por a poesia do Mike Cage como a gente vai ver mais à frente. Então para definir esse ódio, para a gente poder falar um pouco melhor sobre ele, eu fiz justamente o percurso proposto pelo Greymar, pegando também definições do dicionário e tentando fazer um percurso inclusive psicológico. Então, segundo o dicionário Michaelis, a palavra ódio se define como aversão ou repugnância que se sente por alguém ou por alguma coisa. Então é uma coisa direcionada a essa coisa que vai te tirar do estado anterior, que é um estado neutro. Você sai desse estado neutro para uma ação, por conta de uma ação feita por um sujeito ou um objeto, né? E esse ódio acaba sendo direcionado a essa pessoa ou esse objeto que ele tirou daquele estado prévio, né? Que não era odioso. Isso a gente pode ver bastante nos poemas tratados no artigo, né? Aqui só vou trazer dois para análise, porque o tempo é um pouco curto. Mas vou ler um poema e a gente pode partir para análise. A cidade branca. Não vou brincar com isso nem me curvar. No fundo das câmeras secretas do meu coração, idolatro o ódio perpétuo. E sem hesitar, suporto nobremente vivendo o meu pinhão. Eu seria um esqueleto, uma concha ao léu, se essa faixão negra que me dá sentimentos brutais e no inferno do mundo dos brancos faz o meu céu, não me desnutris para sempre com seus fluidos vitais. Através de uma névoa, vejo a cidade em seu clamor, os trens existentes que aceleram a ritada massa, de postes e campanários de torres beijados pelo vapor, o forte pelo qual os grandes navios passam, as marés, os cais, os covios e antros em que vagueio, tão doces como os amores devassos porque eu odeio. Então esse é o poema que dá nome ao livro, né? É bastante interessante essa tradução porque tenta trazer essa sonoridade que tem no poema original. Foi feito pelo Felipe Melhado e pelo Gabriel Daher. Então uma coisa interessante, o ódio aparece aqui cheio de léxicos que fazem com que ele pareça, que ele seja visto pelo menos pelo Mackey, como uma coisa nobre. Então nós temos aqui uma coisa que é idolatrada, uma coisa que é suportada, mas é que é nobre, né? Nobremente. E uma coisa cuja ausência faz com que ele seja um esqueleto ou uma concha léu. Então é bem interessante como isso fortifica, né? Inclusive trabalha bastante com o tema da resistência que a gente está tratando aqui hoje, né? Através de uma névoa e ver a cidade seu clamor. É bastante importante a gente reterar que os espaços que aparecem nos poemas do Mackey e parece deixar bem claro que os espaços colocados a eles são espaços de opressão, são espaços um pouco mais escanteados, né? Aqui a gente tem as marés, os cais, os covis e antros em que ele vagueia. Então não são exatamente o centro da cidade, né? Mas eles acabam sendo doces justamente porque ele odeia esse ódio, ele transforma o espaço e ele é direcionado a quem o coloca nessa posição de menor ou menos privilegiada, né? É uma cidade branca que não lhe dá o espaço de caminhar por ela toda. Então é bastante interessante como esse ódio vai aparecer de forma diferente do que o crítico tratou no início da apresentação. Aqui nós temos outro poema que eu acho que vai nos ajudar a pensar um pouco melhor no percurso de sair de um estado neutro para um estado de ouro. Não é exatamente uma coisa que acontece fisicamente, mas acontece através de reflexão, que a gente pode notar no eu lírico. Vou ler o poema. Alfonso é um rapaz bonito e moreno, de melodias sutis e peculiares. Seus temas são trofões fortes e serenos. Os corações das mulheres são presos para os seus olhares. Embaixo, no depósito, olha o lugar. Alfonso canta uma cantiga canção sobre vinho e caças tirintantes. E o boema é roaceiros. Com beleza, ele manda beijos alegres para suas imaginárias amantes. A voz de Alfonso, em músicas suaves, ele engeia e ganha corações em namoro. E quando ele sobe, seu belo farceio de gurgia em raras notas de puro ouro. Mas, ó Alfonso, por que você canta canções sobre homens livres em lugares singelos? Logo seremos convocados para as jantas dos importunos e famintos branquelos. Então, é bem interessante como ele está nesse lugar, de novo, subjugado, menos privilegiado, né? O depósito. Mas é uma pessoa que, justamente, tem um talento para estar no centro e não está. E o ódio vem a partir disso. A partir desse reconhecimento desse lugar que foi provocado pelos brancos, né? Por uma questão racista e histórica, infelizmente. E, justamente, é uma coisa que interrompe o poema, né? O poema parte de uma sensação que pode ser neutra ou ainda mais positiva, né? Ele está vendo esse talento acontecer na sua frente, mas ele relembra que não é... Esse talento não vai ser visto ou não vai ser apreciado. Porque, aparentemente, vem de negros, né? Não vai ser visto pelas pessoas da época, pelas pessoas em lugares de poder. Então, é bastante interessante como esse lugar é referenciado, reterado, é um lugar de pouco poder, né? Então, quando a gente vai falar sobre o design, nós vemos primeiro as cores, né? Do livro, que chamam bastante atenção, já que ele é inteiramente preto. Todas as páginas são pretas, né? A maior parte do livro é preta. Ela também tem as cores prata, branco e cobre. Que justamente fazem parecer com que o livro esteja corroído ou um pouco mais manchado. É bastante interessante. Existe uma tira de tecido que está aqui. Eu sei que a parte é bem pequenininha da minha tela, mas acho que dá para ver um pouco, pelo menos, a textura. Que tem uma sensação um pouco rasgada, que inclusive parece sugerir um movimento de ódio. É bastante interessante como isso acaba fazendo relação com a escrita, né? Uma escrita pesada, uma escrita que trata sobre temas que não são fáceis de engolir. E essa minha ideia não parte apenas de uma impressão, mas parte também de uma entrevista com o Felipe Melhado, que é responsável pela edição, pela tradução desse trabalho. Que diz que alguma coisa potencializa a outra, né? O texto está ali para informar a parte visual, gráfica e um contrário também. A parte gráfica tenta acionar algumas nuances do texto. Então elas entram em condições iguais de combate. É bastante interessante como as linguagens, tanto visuais quanto as de linguagem escrita, vão tentar dizer a mesma coisa. É bastante interessante. Então a gente pode pensar, né? Concluir que existe uma aparição do ódio entendida positivamente pelo McKay. O ódio, ele acaba nutrindo, é uma paixão negra, como diz ele, no primeiro plano que a gente viu. É justamente por causa desse sentimento que ele consegue resistir e consegue sobreviver nesse espaço que não lhe é concedido de maneira fácil ou lhe é concedido de qualquer forma. Sem ele, ele é um esqueleto, uma concholéu, como eu já disse. E geralmente ele é direcionado àqueles donos do poder que o colocaram nesse espaço, que não é exatamente privilegiado. Então esse estado neutro é sempre interrompido por essa ideia, por essa lembrança desse espaço e do que está acontecendo nesse momento. E é justamente uma resistência, porque esse ódio vai aparecer por várias vezes cheio de léxicos positivos e nobres em volta. Então ele é uma força, é uma coisa que o fortifica e faz passar por tudo isso. E aí o design aparece como aliado do texto, né? A partir do texto da Barros, quando ela fala de sistemas semissimbólicos, ela declara o seguinte. A expressão concretiza sinceramente os temas do conteúdo e, além disso, instaura um novo saber sobre o mundo. Então é bem interessante que as escolhas do designer de Paulo Blanco e Michael Nery, responsáveis por esse livro, vão recriar a sensação pesada dos poemas, né? Essas páginas pretas que estão ali no canto da tela e que estão aqui também, se vocês quiserem dar mais uma olhada. Então, elas tentam recriar todo esse intempério, talvez toda essa relação com as coisas de fora e com essa vivência tão pesada, né? Que pode ter passado tanto o Eulírico do McKay quanto o próprio McKay. Então, é bastante interessante. E essas são as minhas referências. Obrigada. Obrigada.